Senhor, aqui teu corpo reunido, agora muitos, somos todos um. A tua vida nos tornou teus membros, e nessa vida somos todos um. No universo, um só corpo há, na terra em nós, bem se expressar. Nesta cidade, todos o verão, o corpo é um, ó, que visão. Um pão aqui, teu corpo simboliza, partido para sermos a forção. E declaramos nossa unidade, quando comemos junto dos irmãos. No universo, um só corpo há, na terra em nós, bem se expressar. Nesta cidade, todos o verão, o corpo é um, ó, que visão. Um pão e um cálice sobre a mesa, demonstram que em ti nós somos um. Já nos reviste, somos o teu corpo. Que mais dizer, senão, que somos um. Sim, somos um. Ninguém vai dividir-nos, pois essa unidade é do Senhor. Tomamos um só pão, e um só cálice. Iremos esta unidade expor. Que gozo ter tal unidade plena. Sentimos que contente está, Senhor. E que ante gozo, doce partilhante. De noivo, uma noiva, nem amor. De noivo, uma noiva, nem amor. Amém.